Nós queremos cumprimentar aos nossos irmãos que estão nas igrejas Recebendo essa transmissão com a paz do Senhor Jesus Irmãos, nós estamos aqui para transmitir aos irmãos mais uma vez A nossa Escola Bíblica Dominical A Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata O que nós fazemos todos os domingos neste horário da manhã E hoje nós estamos transmitindo aqui para os irmãos A partir dos nossos estúdios aqui no Amfiteatro de Jaguruna Na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo E aliás, queremos compartilhar com os irmãos a nossa alegria Porque ontem tivemos aqui um culto especial de glorificação ao Senhor Pelo momento da passagem de um momento muito especial No nosso Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata Que foi a formatura aqui e o culto especial de formatura Dos nossos sete mil alunos que se formaram na nossa primeira turma De estudos bíblicos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata E por isso o nosso culto ontem foi um culto muito concorrido E os irmãos podem ver inclusive pelo número de pessoas ali Mais de duas mil pessoas entre alunos e familiares E convidados que estiveram nesse culto Um culto que também foi transmitido para as nossas igrejas Onde uma mensagem da parte do Senhor Foi recebida ontem nas nossas igrejas E nós ficamos muito felizes em poder compartilhar Com os irmãos hoje na Escola Bíblica Dominical Desse acontecimento muito especial Que contribui para o aprimoramento, o aperfeiçoamento Do entendimento doutrinário da obra do Senhor Muito bem, nós agora iremos passar para os irmãos As nossas primeiras tarefas hoje na parte da manhã Dando sequência ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse No qual nós estamos a cada fim de semana Nos aprofundando, penetrando com mais profundidade No ensino deste livro glorioso da parte do Senhor Mas antes de entrarmos nas nossas tarefas Que é uma continuação do assunto da Escola Bíblica Última Nós iremos aqui também passar para as nossas irmãs Convidar agora a atenção das nossas irmãs As senhoras da igreja Com relação ao assunto que foi abordado Na última quarta-feira Para as nossas irmãs Muitas bênçãos, muitas vitórias Mas também a necessidade de um aprimoramento maior A respeito do assunto E o assunto foi para as nossas irmãs Foi relacionado a esta pergunta Aqui para as senhoras As irmãs escorreram sobre a pergunta E elas puderam fazer a moderação do trabalho Entre as irmãs A respeito dessa questão aqui Existe uma associação profética Entre a primeira carta à igreja de Éfeso E a parábola do semeador Agora, a pergunta Em quais versículos na carta à igreja de Éfeso Se identifica a ação do semeador Na parábola em Mateus capítulo 13? Então as irmãs fizeram um trabalho muito bom Mas nós gostaríamos de hoje Entregarmos para as irmãs Alguma complementação relacionada a este assunto Para dar início a nossa escola bíblica hoje E as irmãs estarão atentas Para que isso seja dado continuidade a este assunto Na próxima reunião de quarta-feira Das nossas irmãs E para isso então Nós vamos convidar aqui o pastor Gedeuti Para transmitir aqui essa complementação Desse estudo para as nossas irmãs Bem, em primeiro lugar Desejamos a todos que nos ouvem Estão conosco nessa escola bíblica dominical Desejamos a todos a paz do Senhor Nós queremos fazer uma observação É que na escola bíblica dominical No domingo passado Nós fizemos o primeiro teste E ao mesmo tempo a primeira abordagem A respeito daquilo que é necessário Que aconteça daqui para a frente É uma associação Onde as irmãs As senhoras Que se reúnem na quarta-feira Recebam As professoras de escola dominical Que não Podem assistir a escola bíblica Dominical Porque elas estão responsáveis Para o ensino das crianças Mas que elas precisam se atualizar Com relação ao ensino doutrinário Que está sendo trazido Para todo o povo de um modo geral Então há uma necessidade Dessa edificação E as irmãs Abriram Essa possibilidade das professoras Na quarta-feira Tomarem parte Na reunião Para tratar De perguntas Dos assuntos Que foram Mencionados E estão em voga Estão em sequência Na escola bíblica dominical Por exemplo Nós trouxemos O assunto Da parábola Do semeador E está Relativo A primeira carta Que foi escrita Direcionada A igreja de Éfeso E nós fizemos Uma pergunta A pergunta Foi essa Entre a carta De Éfeso E a parábola Existe uma associação profética Dessa primeira carta De Éfeso Com a parábola Do semeador Então na carta Existe Uma Identificação Uma associação Com a parábola Vamos ver Esta associação Como se dá Pode passar Faça algum Associação entre a carta E a parábola Do semeador Veja só A carta A igreja Está iniciando Está no seu início Ela foi estabelecida Para viver Esses dois mil Anos Ou esses Vinte séculos Já são passados Na vida Da igreja E o início O primeiro Período A primeira Experiência Histórica E profética Aquilo que deu início A igreja Está exatamente Na carta A igreja De Éfeso E Está relacionada Com a semeadura Da palavra Os apóstolos Vieram E a preocupação Da igreja Nesse período Foi Trazer a doutrina É colocar É colocar A semente À disposição Daqueles que iam Ouvir Essa palavra A doutrina Não tinha que ficar Estabelecida Porque Era uma mudança Completa Do entendimento Que existia Naquele tempo Tanto Do judaísmo Quanto Do paganismo Que tratavam De coisas Apenas Exteriores Rituais Liturgias Ao passo Que A igreja Teria Outra missão Era mostrar Que Havia Uma Semente Que tinha Uma vida Oculta Que ninguém Via Porque quando Você pega Uma semente O que está Dentro dela Ninguém Sabe O que está Dentro dela Uma pequena Semente Produz Uma grande Árvore E o que é Importante É notar Que dentro Da semente É que está A vida Aqueles elementos Tão Simples Que estão Dentro da semente Alguns Microscópicos Até Mas que faz Brotar Uma grande Árvore Vejam Meus irmãos O que Se traz De importante Para a igreja Como igreja Se estabelecer No mundo A função Apostólica Era essa A função Da igreja Era Semear Semear Era Semear A palavra Semear A doutrina Porque era a doutrina Que teria Que dar Vida Vida A essa Igreja E essa Doutrina Foi em função Inclusive Do sofrimento Das dificuldades Da paciência Da obra Que tinha que ser realizada Como qualquer Lavrador Tem Alguém que está No campo E que está Jogando a semente Ele tem que Primeiro Ele tem que realizar Uma obra Segundo Ele tem que ter Paciência Ele tem que ter Ele tem que Esperar Ele tem que Sofrer Porque ele sofre Os intempéries Ele sofre Os inimigos Da planta Da vida Ele sofre Os inimigos Que vêm de contra Ele As serpentes Os que destroem O que se planta Aqueles que vão Em cima da vida Então Aí está A relação Da primeira Carta Que é a igreja De Éfeso Com A primeira Parábola Do capítulo 13 De Mateus Como a igreja Em Éfeso Ela sai Para semear Jesus fala Do mesmo Reino Se referindo Profeticamente As sete cartas Quando ele Cita Cada parábola Relacionada Com uma Operação Do Espírito Santo E também Com uma Experiência Histórica E profética Da igreja Em cada tempo Quando Ligamos A igreja De Éfeso A parábola Do semeador Nós estamos Dizendo Aquilo que O senhor Queria É que Houvesse um Entendimento Com relação A forma De semear As lutas As lutas De quem Semeia O que Está sendo Semeado As oposições Para que a igreja Não esteja Desapercebida Quando se Pega A parábola Do semeador Nós vamos Ver As quatro Sementes Que são Lançadas E quando Se fala No lançamento Das sementes A primeira Coisa Que você Vai Entender É Aquilo Que vai Receber A semente Quem Recebe A semente É O coração Do homem O coração Do homem É pó Então No primeiro Caso Nós vamos ver Uma semente Que cai A beira Do caminho Uma terra Solada Pisada São vidas Que já Leram a bíblia Vidas que conhecem Tudo a respeito Do caminho Eles estão sentados A beira do caminho Eles sabem Tudo Que fala a respeito Ao caminho Eles sabem Pregar sobre o caminho E eles Estão ali No solo Pisado Eles estão Cauterizados Acostumados Com o evangelho E a semente Não penetrou Não trouxe Vida Para eles Aquela vida Que nós vamos ver Já No último Versículo Da carta Quando fala Da árvore Da vida Que a bênção Que Deus Tem para os Fieis Para os Vencedores Aquela Mesma Árvore Da vida Que foi Interrompida Lá no Éden Pelo querubim Com a sua espada Inflamada Aquela vida Que só Passa por ela Quem Conhece E quem Passa pela espada Flamejante Que a palavra Revelada A árvore Da vida Está ali E ela Em função Da semente Da vida Não é A semente Que não Nasceu A semente Que vai Nascer A semente Que vai Produzir Crescer Que vai Brotar Que vai Crescer E vai Produzir Frutos Portanto A identificação Da carta Com a parábola Nem Nem sempre A semente Entrou E germinou Por que? Porque o solo É batido Ele conhece Bíblia Sabe de tudo Ele quer Cada dia Ouvir mais Mensagem Todo dia A felicidade Dele É ouvir Mensagem Ele gosta De uma mensagem Hoje Ele quer outra Amanhã E isso Não funciona O que diz a palavra São meros Ouvintes Esquecediços Eles ouvem E se esquecem No outro solo Nós vamos encontrar Uma barreira Uma pedra Uma pedreira Então São corações Empedernidos São vidas Que A semente Vem Ele ouve Ele está Todos os dias Ouvindo A palavra Mas ele Não deixa Que o Espírito Santo Tome conta Da vida dele Ele não permite Ele endurece O coração E por isso A palavra De José Se hoje Ouvir A sua voz Não endureçais O vosso coração A terceira semente É aquela De vidas Amargas De vidas Que vivem Amarguradas Falando mal Das coisas Que não devia falar São pessoas Que estão descritas Até num texto Da palavra Que fala Homens amantes De si mesmo Irreverentes Inimigos do bem Sem afeto Natural Desobedientes A pais E a mães Esses Não tem conciliação São espinhos São espinhos Onde não há Possibilidade De você Colher os frutos Porque Os espinhos Eles sufocam Então Há dois elementos Há dois Vetores Que são Muito importantes Serem observados Na semeadura Primeiro Nós podemos chamar De o mundo O mundo É quem destrói A operação Toda Que deveria Produzir vida E que não Produz Através Da carne É a terra É o sol E através Do inimigo Aquele que abafa É aquele que Não permite Que a semente Produza É a ave do céu Que tira A semente E não deixa Ela germinar Meus irmãos Isso é muito sério Isso é muito importante Para nós Nós estamos Numa caminhada Numa jornada E nós temos Que entender isso Agora Há uma outra semente Onde o solo É fértil Onde a água Penetra Onde a semente Germina E ela Produz frutos Umas produzem 100 Outras 60 Outras 60 Mas todas Produzem frutos Isso é que é importante Cada um de acordo É o que mostra O texto ali De acordo Com as condições Até que ela tem Para produzir Mas o que é Muito importante Essa É a boa terra Ela vai sempre Produzindo frutos Nunca para É como a árvore Plantada Junto A ribeira de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria As folhas não caem Tudo que faz Prospera Que coisa maravilhosa Meus irmãos É ver um povo Como nós estamos Vendo Nesse momento Sementes Que caíram Em boa terra Essa terra Que produz A árvore da vida É aquela Que cresce No seu coração Na sua vida Eu me lembro De uma criança Que entrou Numa das nossas igrejas Os pais não queriam Que ela Fosse à igreja E ela passou Um dia Em frente A igreja Eu quero entrar Eu quero entrar Papai Eu quero entrar Estava com o pai E a mãe E o pai e a mãe Vieram à porta da igreja E perguntaram Assim Olha A menina está aqui Ela está querendo entrar Nós não vamos poder entrar Não queremos entrar Porque não estamos Trajados Mas ela Não pode entrar Alguém Conduziu a criança Para aquela Sala Ali de aulas E quando terminou Ela foi embora Os pais vieram à porta Vieram buscá-la E o pai perguntou Na frente de todo mundo Minha filha O que é que você aprendeu? Ele disse assim É que meu coração Cabe No meu coração Nasceu Uma boa semente Meus irmãos Essa boa semente É a semente Que dá os frutos Eu estou falando isso Porque eu estou Muito preocupado Em que Os nossos irmãos Entendam Que as nossas reuniões Não são simplesmente Para pregação Botar pessoas Para treinar Treinar o que? Treinar o que? Dizer o que? Nós temos Os cultos Tem que mudar Quando falamos Que as irmãs Agora vão Tratar do assunto Da escola bíblica Dominical É para fazer isso mesmo Não é para colocar Uma irmãzinha Que não sabe dizer nada Não está em condições De dizer nada E deixa o assunto Principal Que é o entendimento E hoje E hoje Observem Se as irmãs Professores da escola Dominical Pegarem um assunto Que está sendo dado E colocar para as crianças Eu duvido Nossa senhora Servas de Deus Que querem E às vezes Não entendem O que tem que fazer E para juntar Para produzir alguma coisa Elas arrumam qualquer coisa E lembrem-se As irmãs Daquilo que foi determinado Que quarta-feira As professoras E as irmãs Se reúnem As irmãs Têm um programa Oração Oração Visitas Tem uma série de Louvores E tudo isso Mas O que está agora Para elas É a maior tarefa É a tarefa mais importante É de Introduzir Reintroduzir O estudo bíblico Da escola Bíblica Dominical Que Fica muitas vezes Pela metade Porque não há tempo Agora as irmãs Vão introduzir isso Na vida da igreja Através das professoras Da escola dominical As próprias mães Que estão lá Que são mães Avós Não é? E tantas outras Nós temos Estamos numa caminhada E essa caminhada Ela tem que estar Dentro de um projeto Doutrinário Que faz com que A semente Caia Em boa terra Que Essa semente Que é a palavra Ela tenha Uma vida Que possa Trazer Vida Para aqueles Que estão em nossa volta São os nossos filhos Nossos irmãos Nossos vizinhos Familiares Amigos Conhecidos Parentes Estrangeiros E tantos Que estão Aguardando uma palavra Ao mundo Dando voltas Buscando alguma coisa Para se agarrar E aquilo que Devia ter sido feito Não está sendo feito Que é O exercício da fé E muitos Estão rodando Em torno Até De religião No intuito No desejo De encontrar Aquilo que a própria religião Já se incumbiu De desfazer Que é a fé Busque meu irmão Seja preocupado Com sua vida A caminhada Agora é sua Ninguém vai te carregar Nós não estamos atrás De séries de conferências Nós estamos preocupados Com isso Para encher os ouvidos Uma mente Que nem precisa mais De tanta pregação O momento agora Não é Ninguém está precisando De todo dia Pregação 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 Não Agora Nós estamos precisando De viver Porque a nossa jornada Agora precisa De vida Energia Força Poder Para caminharmos Descermos Nesse momento Passei Bastante do tempo Propositadamente Mas eu quero deixar Bem claro Que daqui para a frente As irmãs vão estudar Vão ler aqui Então a parábola Está tudo bem explicado Aqui Colocamos no quadro Na quarta-feira Muitas irmãs Não abriram o satélite Porque não ouviram Aqui Os obreiros E os diáconos Se esqueceram Alguém se esqueceu De ligar para as irmãs Tem a resposta E isso nós faremos Sempre que for possível Avisando Aquilo que será feito Nós queremos Uma complementação Nós queremos Uma integração O que está dito aqui Vai ser dito No domingo à noite Na quarta-feira Durante a semana Para jovens Ninguém vai inventar Nada não E se nós Conseguirmos Entender O propósito Desta palavra Que o Espírito Santo Está colocando À nossa disposição Hoje Podemos dizer Estamos Convencidos De que A vitória Está garantida Vamos passar agora As perguntas Do dia Hoje A primeira pergunta Vou passar Ao pastor Gilson Para que ele possa Encaminhar As perguntas Amém irmãos Vamos então A pergunta Nossa primeira pergunta Que é uma sequência Do nosso estudo Que estamos fazendo Já da semana passada Então por isso Está aqui o número 6 Que nós dividimos Em duas etapas Essa pergunta A figura do castiçal Com suas sete pontas Mostrava Na primeira carta A igreja de Éfeso Que abre E dá início A igreja que abre E dá início Ao estabelecimento Da igreja no mundo A pergunta é Essa figura Do castiçal Está ligada Profeticamente Ao sete espíritos De Deus No livro Do profeta Isaías Registrado No capítulo 11 Verso 2 É a primeira parte Da nossa pergunta Os irmãos Por certos Poderão estar agora Com suas bíblias abertas No capítulo 2 Do livro de Apocalipse E também No capítulo 11 De Isaías Versículo 2 Para essa resposta Então é só identificar A figura Do castiçal Com suas sete pontas No capítulo 2 De Apocalipse Versículo 1 Está ligada Profeticamente Aos sete espíritos De Deus Citados em Apocalipse Capítulo 2 No versículo Primeiro também Está ligada Ao livro do profeta Isaías Capítulo 11 Verso 2 Então os irmãos Vão fazer aqui Essa ligação Esse entendimento E depois Logo em seguida Nós vamos fazer juntos Aqui com os irmãos Os irmãos vão citar também O texto Em que se encontra O que se encontra Entre os versos 1 a 4 Do capítulo 1 Primeiro do livro Do livro de Apocalipse Então os irmãos vão encontrar lá Nesse texto Citar esse texto Para encontrar lá A figura Dos sete Dos sete castiçais Com as suas sete pontas Identificando profeticamente A profecia Do profeta Isaías No capítulo 11 Versículo 2 Então os irmãos estarão Com esses dois textos abertos E nós então Iremos Acompanhar aqui Com os irmãos Vamos abrir a palavra E acompanhar com os irmãos A nossa Resposta Então A primeira pergunta É Se está ligada Profeticamente Ou não Então os irmãos vão responder Sim ou não E a segunda É a citação Do texto Entre esses quatro Primeiros versículos Os irmãos vão citar Qual é o texto Então vamos lá Os irmãos podem acompanhar Com as Bíblias abertas Apocalipse capítulo 2 No versículo Primeiro Que é a nossa Primeira citação E depois Isaías No capítulo É Onze No versículo Dois Os irmãos vão Primeiramente responder Se está ligada Ou não Sim ou não Então vamos ler juntos Isaías capítulo Onze O versículo Dois A palavra Diz Vamos ler juntos Os irmãos podem estar De pé Para lermos Isaías onze Versículo dois Leamos A palavra Diz assim E repousará Está em Éfeso Isto diz Aquele que tem Na sua destra As sete estrelas E anda No meio E que anda No meio Dos sete Castiçais De ouro Amém Lemos Agora qual é a resposta Os irmãos podem sentar Agora Qual é a resposta Da pergunta Vamos ver então A resposta Muito bem Está aqui A resposta é sim Então realmente A Então a figura Dos sete Castiçais Com as suas sete Pontas Mostrada na primeira Carta A igreja de Éfeso Nós lemos aqui O texto Ela abre A igreja que abre E dá início Ao estabelecimento Da igreja no mundo Essa figura Está sim Ligada profeticamente Aos sete Espíritos De Deus Conforme registrado No livro de Apocalipse Então a resposta é sim Agora o texto Encontrado Os irmãos foram lá Agora no capítulo Primeiro De Apocalipse Então os irmãos Leram do verso 1 Ao verso 4 Vamos ler então Do verso 1 Ao verso 4 Já podemos ler Diretamente o verso Então está aqui A resposta Vamos ler O verso Que é o verso 4 Então o capítulo Apocalipse 1 Versículo 4 O texto diz João As sete igrejas Que estão na Ásia Graça e paz Seja convosco Da parte daquele Que é E que era E que há de vir E da parte Dos sete Espíritos Que estão diante Do seu trono Amém Agora irmãos Nós gostaríamos De que os irmãos Aguardassem Uma pequena Consideração Que teremos Agora sobre este assunto Para ficar mais claro Relacionado a isso Pode Muito bem Amém Eu mesmo vou fazer Essa consideração Veja que os irmãos Que nessa expressão Do livro de Apocalipse Já no capítulo Primeiro De 1 a 4 No quarto versículo O senhor já está mostrando Exatamente aquilo Que vai dar início A igreja A igreja de Éfeso É a igreja ali A carta Éfeso É a carta que vai dar início Aqui exatamente Ao tempo da igreja No mundo A igreja da semeadura Conforme foi falado Na explicação anterior No início Do nosso assunto Aqui hoje pela manhã E ela está ligada Exatamente A ação Dos sete espíritos De Deus Por isso o profeta Diz assim Repousará sobre ele O espírito do senhor O espírito de sabedoria De inteligência E de conselho E de assim A expressão Do profeta Relacionada A esse tempo Muito bem Agora então Nós vamos Passar Para uma outra Pergunta Os irmãos vão estar agora Ligados a uma outra Pergunta Que é A pergunta Seguinte Então vamos lá A pergunta é a seguinte Vamos acompanhar juntos O título dado Inicialmente Ao senhor Jesus Na carta A igreja de Sardes Se refere A operação Dos sete espíritos De Deus Agora a carta A igreja de Sardes Capítulo 3 De Apocalipse Se refere A operação Dos sete espíritos De Deus Em todo O período Da igreja A pergunta é Apenas no sentido Histórico Essa é a primeira Parte Da nossa Pergunta Então O título Dado inicialmente Ao senhor Jesus Na carta A igreja de Sardes Agora Sardes Está lá No capítulo 3 De Apocalipse A pergunta é Refere-se Refere a operação Do sete espíritos De Deus Em todo o período Da igreja Apenas no sentido Histórico A pergunta é Sim ou não Amém Vamos continuar Então a pergunta Agora Vamos passar agora Para um outro sentido A parte B Da pergunta Essas irmãs vão responder Sim ou não Vamos lá Ou se trata De uma conexão De tudo O que está ligado No sentido Histórico E profético A respeito Do senhor Jesus E de sua ação Em todo o tempo De existência Da igreja Agora a resposta É sim Ou não Amém Os irmãos Entenderam o sentido Então vamos lá Vamos voltar A primeira pergunta Para darmos a resposta Então a primeira pergunta É não Ou seja O título Dado inicialmente Ao senhor Jesus Na carta A igreja de Sardes Não se refere A operação Do sete espíritos De Deus Em todo o período Da igreja Apenas no sentido Histórico Vamos agora Dar a outra resposta A pergunta 2 Então a pergunta 2 É Ou se trata Ou seja Na verdade Trata-se De uma conexão De tudo Que está ligado No sentido Histórico E profético A respeito Do senhor Jesus E de sua ação Em todo o tempo De existência Da igreja Então a resposta Aqui é sim Então tem o sentido Histórico Mas acima de tudo O sentido profético Da ação Dos sete espíritos De Deus Sobre Ao longo De toda a existência Da igreja Um comentário adicional Agora relacionado A este assunto Nós vamos ouvir Agora por parte Do pastor Gedeuti Vamos ouvir Um pequeno comentário Relacionado a esta parte Deste assunto Bem irmãos O aspecto profético Histórico Está de fato Mencionado Nas sete cartas Às igrejas da Ásia Quando João Teve o arrebatamento A primeira preocupação Do senhor Jesus Foi na verdade Revelar A João Uma história Que estava Oculta A João E a igreja E uma história Que sempre esteve Oculta Em todo o decorrer Da vida da igreja Que hoje Se descobre Com facilidade Por quê? Porque Há momentos Podemos dizer assim Marcados pela história Por exemplo A história Do Pentecostes Houve o Pentecostes A igreja sai Ela se estabelece No mundo Então historicamente A igreja se estabelece No mundo Uma grande luta Grandes embates Quando a igreja Entra No seu projeto Logo em seguida Nós vamos ter As grandes perseguições Que estão Anotadas Na história A igreja Do sofrimento A igreja Que vai para as cruzes A igreja Que vai para as fogueiras A igreja Que sofre Todo tipo De perseguição E de condenação Então Historicamente Essa igreja Existe Mas ao mesmo tempo Profeticamente Por quê? Porque Ela vai viver Nesse sofrimento Dela Nessa prática Dela Ela vai viver Ela vai viver Exatamente A doutrina Que ela pregou O que ela estava pregando Ela estava dizendo Que Jesus Havia ressuscitado Dos mortos E que Da mesma forma Como Jesus Havia ressuscitado Dos mortos Ela ia também Ressuscitar Dos mortos E que para ela Era muito mais importante A vida eterna Do que essa vida Então Essa igreja Profeticamente Troca A sua história De vida Terrena Por uma história De uma vida Eterna Então Ela teve Uma experiência E ela queria Estar de volta Ao contato Com o mestre Com o salvador Ela queria ver A glória Porque ela conheceu Uma história De um senhor Que ressuscitou Daquele que estava vivo Que era o senhor Jesus Que estava no meio Dos sete cassais de ouro Estava no meio Da igreja Ele estava Dentro da igreja Administrando todas as coisas Através do seu Espírito glorioso Através do seu Sete espíritos Portanto Há um momento Histórico Então nós vamos encontrar O período de Constantino 312 Quando ele edita O edito de Milão Aí você vai na carta Você vai encontrar Exatamente O lado histórico Do edito de Milão Com o lado profético Que a igreja Está vivendo Uma coisa É a história Da igreja E a outra coisa É a história Do mundo Na história Do mundo A igreja Está inserida Na história Da igreja O mundo Não está de fora Ele existe Porque ele dá O compasso Ele dá A medida do tempo Para o homem Enquanto que A história Da igreja O tempo dela Ultrapassa Os limites Da existência Enquanto que Na história Do homem Os limites Já estão estabelecidos Vida E morte Para a igreja Não Para a igreja É vida É vida Sempre vida E a vida É abundância Então Aí está o lado Profético Tudo aquilo Que Jesus fez Todo o seu ensino É o lado profético O que a igreja vive Ela vai viver O lado profético Numa história Quando Lutero Abriu a bíblia E mostrou Os princípios Que deviam Nortear A vida Da igreja Que tinham Sido esquecidos Ele Coloca uma marca Era uma marca Histórica Que estava dentro Do renascimento Mas o que aconteceu Foi o profético Foi a igreja Que agora Volta As suas bases Doutrinárias É a igreja Que volta Ao pentecostes É a igreja Que volta A os ensinos Da bíblia Da palavra de Deus Ao ensino Dos Servos Que viveram Nos primeiros dias Da igreja Chamada apostólica Então Essa é a diferença Tem que ser feita Entre as cartas Daquilo que está sendo estudado Daquilo que está sendo mencionado Os momentos Que são marcados Por tempos Por épocas Mas que se prolongam No sentido profético Para a eternidade E aquilo que é histórico Vai ficar aqui Tem o seu tempo contado Tempo determinado E terá um fim Esse é o tempo histórico O tempo profético Não terá fim É a vida Em abundância E Jesus diz assim Eu vim Para que tenhas vida E vida Em abundância Para que você viva Essa vida histórica Mas principalmente A profética Aquela que te leva A eternidade O pastor vai Continuar Eu creio Para a última pergunta Porque estamos Em cima da hora Estamos em cima da hora Irmãos A nossa próxima pergunta Naturalmente vai Exigir pouco dos irmãos Que é a coisa rápida Porque vai ser Uma identificação Que nós vamos fazer Não é? Da Citando os sete Versículos Do capítulo 2 e 3 De Apocalipse Que contém a expressão Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Então os irmãos Vão rapidamente Examinar o capítulo 2 e capítulo 3 O final de cada carta Identificando esses versículos Mas observando A importância De cada uma dessas expressões Que são a mesma expressão Mas dentro do contexto Daquele que vencer Então os irmãos vão agora Responder A essa pergunta Examinando agora Podemos até Ler com os irmãos Podemos até Acompanhar juntos Irmãos Abre a palavra No capítulo 2 Nós vamos já Diretamente Na nossa Resposta Agora lendo Aqui No capítulo 2 Da primeira carta A Éfeso Quando o texto diz Aqui no capítulo 2 Versículo 7 Então capítulo 2 Versículo 7 Leiamos Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Agora o que é Que o Espírito Diz A essa igreja De Éfeso Ao que vencer Ao que vencer Dar-lhe-ei a comer Da árvore da vida Que está No meio Do paraíso De Deus Amém Vamos à segunda carta Agora Já no capítulo 2 Ainda No versículo 11 Vamos ler lá Quem tem ouvidos Leamos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas O que é que o Espírito Diz A essa igreja A segunda carta O que vencer Não receberá O dano Da segunda morte Muito bem Vamos ver agora O contexto Da mesma expressão Na terceira carta Que é a carta A Pérgamo Vamos lá O verso 17 Capítulo 2 Versículo 17 Leiamos Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas E o que o Espírito Diz A essa igreja Ao que vencer Darei A comer O maná Escondido E darei Uma pedra Branca E na pedra Um novo nome Escrito O qual Ninguém conhece Senão aquele Que o recebe Muito bem Vamos agora A quarta carta A tia tira Então nós vamos encontrar Agora a expressão No versículo 29 E diz lá O versículo 29 Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Agora esse versículo Ele é precedido Da promessa Onde é que está a promessa Verso 26 Verso 27 E verso 28 Ao que vencer E guardar até o fim As minhas obras Eu lhe darei poder Sobre as nações E com vara de ferro As regerá E serão quebradas Como o vaso do oleiro Como também recebi De meu pai Verso 28 E dar-lhe-ei A estrela Da manhã Vamos agora A quinta carta Que é a Sardo Versículo 6 Do capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 6 Diz assim Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Mas está precedido Do verso 5 O que vencer Será vestido De vestes brancas E de maneira nenhuma Riscarei O seu nome Do livro da vida E confessarei O seu nome Diante de meu pai E de seus anjos Vamos agora A sexta carta Que é a carta A Filadélfia Capítulo 3 Ainda E vamos ler O versículo 13 Diz assim O versículo 13 Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Está precedido Da promessa No versículo 12 Ao que vencer Eu farei Coluna De meu Deus E dele Nunca Sairá E escreverei O seu nome Escreverei Sobre ele O nome Do meu Deus O nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Do céu Do meu Deus E também O meu novo nome Vamos à última Carta Laodiceia Capítulo 3 Versículo 22 O último versículo Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Precedido do verso 21 Onde está a promessa Ao que vencer Lhe considerei Que se assente Comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu Pai No seu trono Amém irmãos Nós então Chegamos assim ao final Da nossa escola bíblica E queremos dizer Para os irmãos Nós iremos dar continuidade A esses estudos E ao longo da semana Estaremos publicando O resultado Dessa escola bíblica Para favorecer Ao trabalho das irmãs Na quarta-feira Amém? Amém Podemos encerrar Bem irmãos Estamos encerrando Nossa escola bíblica dominical E nós vamos deixar A primeira carta E a segunda carta Que é a igreja de Esmirna Que fala Do vencedor Aqueles Ao que vencer Primeira carta E a segunda carta E nós gostaríamos Que as irmãs Tratassem desse assunto Na quarta-feira Desse assunto A escola bíblica dominical Na quarta-feira Também A igreja Esteja sendo preparada Para entrarmos Na segunda carta Que é A igreja de Esmirna Assim Deixamos a nossa palavra De ânimo E de glorificação Ao nome do Senhor Por tudo aquilo Que o Senhor tem colocado A nossa disposição Pela sua palavra Avisamos Que temos aqui presente Alguns pastores Que colaboraram conosco Nesse estudo bíblico Pastor Roberto Ferreira Pastor Gilberto Ferreira Pastor Ademir Lodi De Londres Gente importante Nosso irmão Querido aqui Ungido Rafael Primo E temos também Uma saudação especial Aos irmãos Lá de São Sebastião Da Boa Vista Do Pará Estão assistindo Conosco aqui A escola bíblica Dominical Ali A família ali Um grupo De irmãos E nós saudamos A esses irmãos Com a paz do Senhor Jesus Assim encerramos Esse estudo Desse dia Da nossa escola bíblica Dominical Desejando a todos A paz do Senhor E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto